E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. O vídeo de hoje, ó, sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Mr. Galangode, tá? Ele sugeriu o seguinte pra gente falar aí sobre tipos de acarais, né? Deu até alguns exemplos aqui. Então, muito obrigado pela sugestão e vamos lá pro vídeo. Número 1, acarabandeira. Esse não poderia faltar na nossa lista, né, galera? É um dos mais clássicos aí do aquarismo, que é o bandeira. Muitos aquaristas iniciantes começam com esse peixe. É um peixe aí que cresce consideravelmente bem, né? Não tanto, é claro. Dá pra viver aí perfeitamente em aquários de 200 litros. Fica com os seus, no máximo, 15 centímetros, 16 é até muito já, né, em alguns casos. Mas pode ser que aconteça sim. E gosto de viver em grupos, de pelo menos 5 a 6 indivíduos. Então, pra um aquário de 200 litros, né, o famoso aquário de 1 metro, tá ótimo. Tá perfeito pra eles. Só ficar de olho também no temperamento, porque alguns podem adotar um temperamento bem chatinho. Ser bem territorial, acabar batendo nos outros peixes e até mesmo entre eles, tá? Então é só observar bem. Pode colocar bastante plantas, que é uma espécie que gosta bastante de plantas. Gosto muito de tanino na água também. Até por causa da região de onde eles vieram. Que é uma região amazônica, nos rios amazônicos, onde tem muito tanino na água. Que é aquela coloração mais puxada pro chá, né? Eu, pessoalmente, acho muito bonito. Pra quem gosta de montar um biótopo, principalmente um biótopo amazônico, ficar lindo com as bandeiras, tá? Vive numa faixa de pH de 5.5 a 7.0. E a temperatura vai de 24 a 30 graus. Número 2, acarajóia. Mais um peixinho aí, bem legal. Eu tenho aqui dois deles. E é um peixe, assim, que pode ser que adote um comportamento mais complicado de lidar, né? Principalmente se colocado com outros ciclídeos. Que é onde, provavelmente, teríamos aí alguns problemas. É claro que dá pra amenizar isso, tendo um aquário espaçoso. Onde cada um deles teriam o seu próprio território ali. Então, não teríamos grandes problemas. Aqui no meu aquário de 200 litros, por exemplo. Eu não tenho tantos problemas assim. Vira e mexe, às vezes, eles estão... Um arrancar rabozinho, mas não passa muito disso. É só um chegar pra lá pra mostrar que eles estão ali. Eles dominam aquela região do aquário, mas não passa muito disso. É um comportamento natural desse peixe, tá? Ele é bem territorialista mesmo. Principalmente em épocas de reprodução, tá? Que é onde esse peixe não vai deixar nenhum outro peixe chegar por perto. Vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. Número 3, acará festivo. Um outro tipo de acará também muito legal. É bem conhecido no aquarismo, tá? Ele tem uma cor bem legal, pelo menos na minha opinião. É uma cor bem selvagem. É um prata com alguns detalhes em preto. O que deixa ele bem bonito, na minha opinião. O formato do corpo dele também é bem diferentão. Pra quem gosta de um peixe como esse, vai fundo, tá? Não é um peixe tão agressivo assim. Apesar de ser um dos acarais, né? Que geralmente tem esse comportamento mesmo mais agressivo. Mas, no geral, ele não é tão agressivo assim. Eu diria que é um dos mais tranquilos aqui da nossa lista, tá? Então, vale a pena pra quem quer ter um peixe como esse, de formato bem diferente. Vive em grupos. Então, eu recomendo aí pelo menos 5 indivíduos pra um aquário. E o tamanho do aquário pode ser aí por volta dos seus 1,10m, 1,20m. Já fica legal. Tem pessoas que colocam em 1m também. Mas aí, na minha opinião, já começa a ficar um pouco apertado pra eles, tá? Até porque são peixes que podem ir dos seus 15 a 18cm. Então, não é um peixe tão grande assim. Mas eu acho que colocando 5 indivíduos a 6 indivíduos em um aquário de 1m, eu acho que já fica um pouquinho apertado. Mas, cada um tem sua opinião. O importante é cuidar bem do animal. Oferecer uma boa filtragem, caso vocês queiram colocar bastante indivíduos, né? Mas, no geral, eu recomendo aquários a partir de 1,10m pra 1,20m, tá bom? Vive numa faixa de pH de 5,5m a 7,5m. E a temperatura vai de 24 a 32 graus. Número 5, acaradisco. Outro peixe também aí, muito bonito. Esse daí, eu diria que é um dos mais bonitos aqui da nossa lista. É uma das joias do aquarismo, né? Principalmente os amazônicos. Eu diria que é o amazônico mais bonito, pelo menos na minha opinião, tá? É um peixe lindo demais. Muito cobiçado no aquarismo. Hoje em dia, temos aí diversos tipos de discos. Cada um mais lindo do que o outro. Desde o selvagem até os híbridos, né? Os que são criados em cativeiros. Então, pra quem gosta, tem condições de manter um peixe como esse. Recomendo, tá? É um peixe aí que vive em grupos também. De pelo menos 5 a 6 indivíduos. Pra um aquário aí de 1m, 1,20m, fica legal. São peixes pacíficos. Se tornam um pouquinho só agressivos entre eles. Principalmente em épocas de reprodução. Não tem jeito, tá? Os acarais, no geral, quando eles estão em época de reprodução. Não tem jeito. Eles ficam realmente um pouco agressivos. Principalmente entre eles ali, né? Eles não querem que nenhum outro da mesma espécie chegue por perto. Eles vão proteger a prole deles. O que é até um comportamento bem legal de olhar, né? Você vê como a natureza funciona com esses peixes. É muito bacana. Vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. E a temperatura vai de 25 a 30 graus. Então, esses foram os peixes acarais. E quero agradecer mais uma vez ao inscrito Mr. Galã God. Por ter dado essa sugestão. Muito obrigado. Tá bom, galera? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.